A gestão Vozes em Movimento assume oficialmente o comando do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, nesta sexta-feira, dia 18. As eleições ocorreram na última quarta-feira e tiveram a presença de duas chapas. A chapa vencedora toma posse às 19h, no auditório do DCE, na rua Professor Braga, 79. Todos os alunos estão convidados ao evento. Gabriel Eduardo Mortolini, repórter TV Campos.